Fala galerinha do bem, fala galerinha do mal e fala galerinha mais ou menos também Aqui é o Charizard Gilson pra mais um vídeo de unboxing pra vocês E hoje a gente vai fazer um unboxing de um produto lançamento aí da Copaia E vocês sabem, se tem coisa nova no âmbito de Pokémon TCG O Charizard Gilson vai trazer uma análise pra você Aqui hoje a gente vai com a box do Pikachu V Que vem com essa carta Jumbo e com uma promo maravilhosa do Meme Kill Que eu já vou falar sobre quando a gente estiver abrindo Mas antes de a gente fazer o unboxing eu já vou pedir pra vocês o like Que é muito importante o like de vocês Aperta o botão de joinha que faz toda a diferença Não passe desapercebido nos vídeos do Charizard Gilson Acompanhe aqui e se divirta com a gente Se inscreva também que é muito importante E você vai ficar por dentro de tudo que a gente está postando novo E do mundo Pokémon TCG E além disso vai conseguir os códigos que a gente sempre dá aí pros inscritos Deixem aqui nos comentários sugestões e críticas Porque eu sempre leio e respondo a todos E para além disso Eu também tento utilizar essas dicas no nosso unboxing e nos nossos vídeos roxineiramente Nem todas as dicas a gente bota em prática logo de cara Mas a gente sempre fica com aquela ideia Pra ir implementando de pouquinho em pouquinho Se você quer ajudar ainda mais o canal Compartilhe bastante esse vídeo com colegas Amigos, familiares, conhecidos Nos grupos de Instagram, Facebook, Discord, Whatsapp Nos grupos de Pokémon Nos grupos de Seus amigos, seus colegas, seus familiares Enfim, compartilhe aí pra geral Pra gente estar podendo crescer cada vez e cada vez mais E hoje a gente vai aqui com um review da nova box A que lançou Agora eles estão colocando a quantidade de cartas que vem Fala que vem 39 cartas Cada pacote vem 6, 36, 37, 38, 39 Tá contando a carta Jumbo também Aqui a gente vai dar um breve 360 pra vocês na caixa Prepare-se para um relâmpago explosivo com o Pikachu V Cheio de espírito eletrizante O Pikachu V entra na batalha Com a tenacidade necessária pra derrotar até os pokémons mais poderosos Este pokémon V determinado está pronto pra se juntar ao seu baralho Como uma carta holográfica promocional Enquanto o pequeno e assustador Mimikyu Oferece seu apoio em sua própria carta holográfica Você também encontrará uma versão extra-ganche de Pikachu V Além de mais cartas no pacote de booster de pokémon estampas ilustradas Então fala também o que vem Muito legal esses textos aí Essa tradução é sempre muito interessante A coleção Pikachu V do pokémon estampas ilustradas Contém uma carta holográfica promocional do Pikachu V Uma carta holográfica do Mimikyu Uma carta holográfica extra-grande do Pikachu V Seis pacotes de booster de pokémon estampas ilustradas Que a gente também vai avaliar E uma carta codificada para o pokémon estampas ilustradas live Aqui coloca Ajude-nos em evoluir Complete a nossa pesquisa online Quem quiser escanear o QR Code aí e responder E aqui uma caixa bem, bem, bem bacana Acho uma carta, uma caixa bem simpática Até colecionável no meu ponto de vista Mas eu sinceramente não coleciono caixa vazia não Tem até alguns produtos que eu deixo selado Para abrir depois, futuramente Porque eu sei que é coisa que eu gosto Mas não é o caso de caixa vazia não Aqui, gente, eu já vou fazer a consideração Logo, logo dos boosters que vêm E vou fazer também em consideração Se vale a pena ou não este produto Que é sempre muito bom deixar para vocês A nossa opinião É um franque sincera, né Vocês sabem que quando eu acho algo bom Eu falo mesmo E quando eu não acho tão interessante Eu também falo Aqui a gente tem O Pikachu V Muito bonito Eu vou deixar até aquele aqui atrás É um Pokémon com 190 de vidas Relâmpago com explosivo Sem mais Você pode cartar todas as energias elétricas deste Pokémon Se fizer isso, causará 120 pontos de dano a mais Com um total de 220 Não tem existência Fraqueza lutadora vezes 2 E com uma carta de incolor Qualquer carta de energia Não é um Pokémon tão forte aí Para o ponto de vista competitivo Eu sempre falo isso Eu sempre gosto de frisar Em relação às cartas Mais colecionável Eu acho que é um Pokémon tão colecionável Então aqui a gente tem esse maravilhoso Mimikyu, gente Olha que Mimikyu da hora, tá E vocês podem estar falando Ué, mas essa carta não vem em escuridão incandescente? Vocês estão certos Vem em escuridão incandescente sim Mas se não me engano Ela não era holográfica Então tem esse detalhe De ela ser holográfica Que é muito bem-vindo numa carta, né Então gosto muito desse Mimikyu O Mimikyu é um Pokémon emblemático É um Pokémon super colecionável Muitos treinadores aí colecionam ele Eu não coleciono especificamente Mimikyu Mas eu acabo tendo bastante Carta dos Mimikyu Até o GX O GX Rainbow Enfim Só acho de curiosidade para vocês Aqui veio com um detalhe Parece que aqui eles estão Deixando Colado Um plastiquinho Para não cair Ah, tá Tem aqui o código Pronto, consegui tirar Aqui Tem aqui Veio um Um código Um papel em branco Aqui eu acho que só para Proteger a carta E olha que bonito Já estamos com Esse Pokémon Life aqui Resgaste suas recompensas Muito bacana E aqui um código Para vocês Da box do Pikachu Claramente Muito, muito bem-vindo Aqui E vamos tentar tirar A promo do Pikachu O mais delicada possível Pronto Consegui tirar O mais delicada possível E bora analisar Essa promo Que eu já digo Que promo bonita Tá gente Que promo muito legal Muito top mesmo A mesma coisa Da carta Jumbo E até que veio Bem centralizada Não veio Danificada Olha só Uma promo Bem bacaninha Uma promo aí Realmente Bem top Para se ter No seu fichário E infelizmente Eles colocaram Um mecanismo aí Que não estraga Tanto as promos Que não é o caso Das latas As casas das latas Geralmente as promos Acabam vindo um pouco Ou muito danificadas Na minha opinião Gostei bastante Do Pikachu É uma promo Força É uma promo Bacana Eu acho que assim Eu já digo Se você quer Comprar pela promo Esse produto Vale a pena Porque é um Pokémon Emblemático Pikachu Todo mundo gosta Do Pikachu Ou quase todo mundo Todos os colecionadores Aí tem uma grande Consideração Para o Pikachu E para além disso Também é um Pokémon Que sempre tem a tendência A valorizar Então É bom você Ah Eu sempre gosto De falar isso Para os interessados Mas para mim Eu gosto mais De deixar na minha coleção Mesmo Enfim Mas já É uma promo Força É uma promo Interessante É uma promo Dígida de nota Em relação aos pacotes Bom Melhorou Mas Precisa melhorar Muito mais Gente Ó Eles colocaram aqui Dois golpes fusões O que eu gostei Bastante Eles colocaram aqui O Mew E o Gengar Então colocaram Coleção nova Porque golpe fusão É considerada Uma coleção Entre aspas Nova Mas é a penúltima Coleção lançada Atualmente Da data De realização Desse vídeo A única outra Coleção que foi lançada Foi astros cintilantes Mas há pouco tempo Então gostei De eles trazerem Golpe fusão Veio apenas Uma de escuridão Incandescente Ok Mas vieram Eles insistem Eles insistem E insistem Em rixa rebelde A maior quantidade De boosters Que veio Infelizmente Aqui foi De rixa rebelde A gente conseguiu Quase Uma arte De cada O que pra mim É um pouco triste Porque a metade Então dos boosters Que vem nessa box É de uma coleção Não tão interessante Na minha opinião Não que rixa rebelde Seja uma coleção Desastrosa Não é isso Que eu estou falando Mas pra mim É a coleção mais fraca De espada e escudo Sem sombra de dúvidas E é muito triste Eles ficarem Continuando Colocando muitos E muitos Muitos Podia ter tirado Uma rixa rebelde Colocada em escuridão Incandescente Pra ficar 2-2-2 Acho que ficava Um pouco mais justo Mas sinceramente Eu nem queria Que viesse Rixa rebelde Poderia ter vindo Golpe fusão Colocasse uns Dois Chegando arrepiante E coloca aí Um de escuridão Incandescente Um de voltagem Vívida Olha que seleção Mais singela Essa que eu estou falando E nem é só A coleção nova Essas coleções Que eu falei Também são antigas Mas dá uma variada Pra não ficar batendo Na mesma tecla De rixa rebelde Então por conta disso É um produto Que compensa Só pela carta promo Mas você tem que Pensar muito bem Porque talvez Compensa mais Você comprar Só as cartas avulsos Embora eu sempre Acho muito legal Mesmo que seja Só pela promo Abrir o produto Então você tem que Pesar aí Qual que são As suas escolhas E considerar Que a seleção De boosters Melhorou Mas ainda Continua muito ruim Aqui a gente Vou começar Com o rixa rebelde Obviamente Pra gente livrar Desse fardo De uma vez Tudo bem Rixa rebelde Aqui tem a ordem Da chefia Rainbow Tem ela Fuache Tem os iniciais Rainbow Mas não sei Não é uma coleção Que eu sou tão fã Tá Acho que a carta Que eu mais gosto Sinceramente Dessa coleção É a Sônia E a Oliana Aqui a gente tem Um Milser Temos um Groundleaf Temos um Impedimp Um Lampet Raul Lucha E aqui um Gerardus E olha A gente Deu sorte Porque esse Gerardus Aqui Acho que é A melhor Carta Córtico Pra vocês Reverso Holográfico Que a gente Pode tirar Da coleção Gerardus É super 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 Colecionável É do Ratachu É um Ilustrador Eu gostei Muito Dessa arte Do Gerardus Gostei Coloquei Até no Sleeve Então a gente Deu uma sorte Porque É uma carta Que é Talvez Um dos melhores Do ponto de vista De reverso Holográfico Da coleção Vamos aqui Para o Toxic City Ele também Vem na coleção Mas não é nada Tão demais Ele é até Muito legal Na real A versão dele Vimex Mas Enfim É não uma coleção Que dá tanto prazer Já abri Aqui a gente Tem um Farfetch Temos um Ronege Temos um Týmpoli Temos um Medchan Uma Pokébola E temos aqui Um Medtite Reverso Holográfico Comum Que aí Não é nada Interessante Código Pra vocês Eu não sou Fã do Medtite Nem do Medchan Então Não sou tão Não achei tão Legal não Vamos aqui Então Pro Rilabum Opa E a gente conseguiu Tirar alguma coisa aqui Então Veio Ultra Rara De novo Inricha Rebelde Vamos ver o que que é Aqui a gente tem Um Brunelby Temos um Fantamp Temos um Drip Um Morguin E Temos um Alamarve Max Muito bem vindo Eu nem lembrava Que ele tava na coleção É muito bacana Essas cartas de Max Ó A textura dele É muito top Eu ia falar Energia de grama Mas eu acabei Dando spoiler Enfim Código aí Pra vocês Mas muito legal Muito top Gosto muito Da textura Como numa carta Assim que eu sou Tão tão chegado Adoro ficar passando Na superfície Porque é um É bem simpático Aí a textura dela Então Mas gostei Pelo menos Veio uma Ultra Rara Veio uma Alamarve Max Das coleções Que tem aqui Era que eu menos Queria Ultra Rara Mas Melhor Ultra Rara De Rixa Rebelde Do que nenhuma Então merece super A buzina De Charizard Gilson Bora pra outra coleção Que a gente tem aqui Que a gente só tem Um booster Será que a gente faz Um milagre de um pacote Com o Rixa Rebelde E sai aquele Charizard Vejamos Vejamos Aqui a gente começa Com um Golet Gosto muito Dessa arte do Golet Pra ser sincero Com vocês Tem algo Nessa arte Que eu gosto Bastante Temos aqui Um Fibas Temos um Purlone Temos uns Hilos E temos Uma Lug Aqui que é uma Rara Se ela fosse Reverso Holográfico Seria muito Muito bom Mas mesmo Ela sendo só Uma Rara É uma carta De certo impacto Na minha opinião Vou falar Energia lutadora E energias de água Código aí Pra vocês Esse código Meio desbotado Parecendo que faltou Cinja Mas pelo menos Imprimiu o código Que já teve vezes Que não tinha nada No código Enfim Vamos aqui Eu vou separar Vou deixar o mil Por último na real Vamos abrir aqui O Gengar Será que a gente consegue Alguma coisa boa De Golpo Fusão Queria Pra deixar o unboxing Ainda um pouco Mais feliz Sabe Porque tudo bem Que já tem uma Lamar Mas de uma coleção Recente Uma ultra rara Já tem muito mais peso E veio Ultra rara aqui Que sorte Que top Então gente Gostei demais Vamos ver o que que é Aqui a gente tem Um Niddy Temos um Groundleaf Temos um Fallenx Temos um Cloutzer E tiramos um Chandelure V Muito bem vindo Vou falar Energia de água Energia lutadora Merece super a buzina O Chandelure V É um Pokémon legal Código pra vocês Nada tão fantástico Dos V Aqui dessa coleção Acho que o melhor Seria de fato O Milzinho Mas Muito bom Esse Chandelure V Muito bem vindo Até porque O Chandelure V Max Tem até um certo potencial Em alguns decks Ninguém tá usando Mas é uma carta Pra se ter atenção E merece super A buzina Do Charizard Gilson Agora a gente vai Pro nosso Último Booster Que é De Golpo Fusão Do Milzinho Mas é quase certeza Que não vai vir nada Até porque Já vieram duas cartas E eu tô muito agradecido Com isso Aqui a gente começa Com o Ulu Temos um Panchan Da Mina Uma ilustradora clássica Que tem esses traços Fortes Temos o Danumaka Temos o Receptor Cruzado Temos o Sligo E temos aqui O Tortunator Que é apenas Uma reversa holográfica Em comum Código aí Pra vocês Então vamos de novo Então as considerações Finais desse produto Foi um unboxing Mais rápido Que a gente só vai abrir Esse produto mesmo E eu vou falar Sinceramente com vocês Vale a pena Pra quem gosta muito De ficar abrindo Produtos Que nem eu Tá Porque se você se diverte Mesmo não sendo Tão interessante Você se diverte Já consegue suas promos Sem ter que ir atrás De comprar avulsa Abre alguns pacotes Melhorou Tem golpe fusão Que é sempre muito bem vindo Mas ainda tem 3 Já é Belv Então ainda não é um produto Muito bom Melhorou em relação Aos outros Ainda mais sendo Uma promo muito mais forte Na minha opinião Mas Ainda você tem que pesar A sua vontade de abrir Ou a sua vontade De só comprar As cartas avulsas Essa é a minha dica Espero que vocês Tenham gostado Se gostaram Deixa aquele like Que é sempre importante Se inscrevam E até a próxima Galerinha E até a próxima E até a próxima